A Cocho Pé inaugurou nesta sexta-feira a nova torrefação da cooperativa. Localizada no Complexo Industrial do Japi, a torrefação vem de um sonho de cinco anos e teve um aporte de 18 milhões de reais. A inauguração aconteceu no local e contou com a presença de diversas autoridades, entre eles o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Em seu discurso, Pimentel disse que o governo que não entende o café não pode governar Minas e que irá propor uma alteração no licenciamento ambiental do Estado para facilitar o agronegócio. Para dizer da minha alegria de estar hoje aqui em Guaxupé, inaugurando essa importante unidade de produção, torrefação aqui da Cocho Pé, um exemplo para Minas Gerais e para o Brasil, maior cooperativa de café do mundo. Então minha presença aqui é para reforçar a importância do café, dizer que o governador é um parceiro desse setor. O governador ainda foi presenteado pela Cocho Pé e pelo prefeito Jarbas Correa Filho, que o presenteou com uma camisa da esportiva. Representando os cafeicultores, o jornalista Milton Neves destacou a importância do café e da Cocho Pé para a região de Guaxupé. E eu quero dizer, mais uma vez, eu tenho um profundo respeito pelo cafeicultor e pela agricultura. Agora, eu sinto que o coitado cafeicultor, ele luta contra a geada, você tem que comprar adubo muito caro, os juros são muito altos, entendeu? Então ele sofre também com o processo trabalhista. Depois que termina a panha, alguns advogados entram na justiça alegando que eles trabalharam sob intenso calor no inverno. Quer dizer, é um absurdo. Sabe aquele cheiro de café torrado na casa da avó? Agora pensa nisso multiplicado por uma tonelada. E a produção da cooperativa não para por aqui. Esta semana bateu o recorde de exportação. Foram 58 mil sacas por dia enviadas para fora do país. Mas o presidente da Cocho Pé tranquiliza. Vai ter café ainda por muito tempo e para todo mundo. Ela tem 500 mil quilos por mês por um turno. Se trabalhar outro turno, vai para mil quilos, mil toneladas por mês. E se você for ver a planta, tem um amplo espaço vazio aqui para colocar outros equipamentos para ampliar. E se chegar nesse ponto de aqui não caber mais equipamento, já tem uma área aqui embaixo reservada para aumentar cada vez mais. Os convidados participaram de uma visita à nova torrefação e conheceram o local. Segundo o gerente de visão comercial da Cocho Pé, Mário Panhota, a cooperativa começa agora um novo momento. Além do diferencial da capacidade de produção, a indústria foi concebida numa situação de produção ecologicamente correta. Então nós temos geração de energia solar, utilização de cavaco de madeira de reflorestamento, eliminação de gás carbono, nós não vamos ter. Então além do porte da planta, da capacidade de produção, o conceito que nós concebemos a planta. O novo complexo agradou a produtores e clientes da cooperativa. Como o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Goiachupé, Mário Guilherme Ribeiro do Vale. Ele realmente falou o que a gente queria ouvir mesmo. Um governador comprometido com a cafeicultura, com a região, com o sul de Minas, para desentravar o licenciamento ambiental, que realmente hoje é muito burocrático há muitos anos e tomara que ele consiga com o apoio da Assembleia Legislativa. Enfim, eu acho que realmente nós precisamos desse trabalho, precisamos de gente de boa vontade e parece que ele tem. A inauguração contou com a presença de alguns clientes da cooperativa que puderam conhecer o novo local e disseram que agora ficará mais fácil vender o café cocho pé. Eu conhecia, nós somos clientes da cooperativa há mais de 10 anos e conheci a torrefação antiga. Essa inauguração realmente é coisa de primeiro mundo. É uma coisa, não só a qualidade do produto, mas a qualidade de como ele é feito. A qualidade das embalagens, a qualidade, todo o controle de qualidade do processo. Realmente é de admirar o que a cocho pé fez e está fazendo, nesse momento que todo mundo fala de problemas, de crise, etc. Inaugurar um parque desse daqui, nesse momento. Obrigado. 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 Obrigado.